Muito boa noite, caro telespectador. Está a assistir à primeira edição do programa Opinião no Feminino, um espaço onde só as mulheres comentam a atualidade nacional e internacional. E como não podia deixar de ser hoje, vamos comentar os assuntos na ordem do dia. Primeiro, a polêmica sobre a dívida pública e, segundo, a reunião do Comitê Central do Partido Frelimo, que terminou na semana passada. Para fazer esse debate, conto com um painel de luxo, constituído por Alice Mabota, que é presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos. Conto também com a Artemisa Franco, que representa o Centro de Pesquisa de Direitos Humanos e Desenvolvimento, DHD, e conto também com a Ana Rita Stoll, que é deputada pela Frelimo, ao nível da Assembleia da República. Começo com a Alice Mabota. Alice Mabota, nos últimos dias vivemos momentos tensos com as informações sobre a dívida pública. O primeiro-ministro, Carlos Agostinho de Rosário, está nos Estados Unidos a tentar explicar ao FMI, ao Banco Mundial, o que exatamente aconteceu e já reconheceu que, de fato, há uma dívida de mais de um bilhão de dólares que não foi revelada ao FMI. A minha pergunta de partida é, no seu entender, como é que nós chegamos a este ponto? Muito obrigado por este convite e boa noite aos telespetadores que nos assistem neste momento. Obrigada a STV por, pelo menos, ter um programa de discussão de assuntos do país com mulheres. Se tivéssemos começado há muito tempo a discutir questões da instabilidade política, talvez tivessem havido opiniões valiosas, porque quem sente mais na pele a situação da guerra, independentemente de opiniões políticas, são as mulheres. É verdade que há um receio, porque temos em papel um Estado democrático, mas, na prática, como se faz a democracia, só vi no Brasil, estive presa desde 17h35 até as 4h20 da manhã. E é ver como é que as pessoas expressam as suas opiniões, tanto dentro do Estado, pelo movimento, sem tanques, sem armas, sem nada, e dentro do Parlamento. E acho que os parlamentares tiveram uma aprendizagem, talvez não tenha entrado, em que estavam atrás do presidente da Assembleia, mas nada lhe aconteceu, ninguém lhe comeu. E aqui, só para passar da 24 de julho, já é um problema. Portanto, a questão que me coloca é uma questão extremamente difícil. Primeiro, porque eu não sou economista, eu vou falar na perspectiva de preocupação daquilo que vai representar para o bolso do cidadão. A pergunta que me faz, como é que nós chegamos aqui, só cabe a quem nos fez chegar a esta dívida. Mas uma coisa é certa, e eu tenho a impressão que se recordam de vários debates em que se questionava, mesmo no Parlamento, a necessidade de haver um controle da governação, exatamente para evitar excesso de determinadas coisas. Isto sempre se recusou. Portanto, eu não sei se esta dívida foi para comprar peixe, se foi para comprar refresco, se foi para comprar cerveja, uísque, roupa, material de guerras. Primeira vez que eu ouvi foi atum, e esse atum nunca mais vi, nem no mercado, nem lá do Ninho. Talvez traz divisas para o país. A semana passada ouvi que há mais uma dívida, e o Parlamento recusou-se, dizia que não conhecia. E para mim, o que fiz o direito, é que há uma coisa que se passa no país que é obrigatório. Os órgãos de soberania são obrigados a receber o jornal para verem o que é que vem lá. Principalmente a Procuradoria da República. Por quê? Porque se há um ato qualquer publicado, significa que a Procuradoria tem que acionar o mecanismo e esclarecer. Vamos supor que é uma morte, não precisa a pessoa que diz que há alguém que morreu ir provar e ir pessoalmente. Basta pelo telefone, basta estar no jornal, a Procuradoria tem que saber se é mentira ou é verdade e esclarecer. Ora, havendo órgãos de comunicação social internacionais que colocam esta pergunta, e havendo uma recusa de se investigar, portanto, eu acho que há pessoas que têm o dever de explicar aos cidadãos que é que isto, como é que nós chegamos aqui, é pela apatia. E dentro do tipo de estado em que nós nos encontramos, nós estamos proibidos de falar. Muito bem. Eu falo porque eu sou teimoso. Estamos proibidos de falar. As pessoas não são livres. Agora, a única coisa que eu tenho a lamentar é que os processos do mundo são dinâmicos, não voltam atrás. Se ontem nós nos guiávamos por um pensamento, hoje o pensamento é diverso. E isto pode custar caro a algumas pessoas até inocentes, porque os movimentos não param. Ninguém os pode parar. Portanto, eu não sei o que é que aconteceu, preciso de saber, porque se o deco-cidadão perceber que a dívida vai lhe pesar o bolso e começar a ver, aí é que as pessoas vão acordar. Agora não há problemas. Muito bem. Quero ouvir a opinião da Artemisa Franco. A Lúcia Mabote levanta dois pontos. A questão da responsabilização. A questão da clarificação desta dívida. Muito obrigada. Também, dona Mesbastéia, agradecer esta oportunidade. Eu também acho que, de facto, o que é necessário aqui, porque eu ouvi o pronunciamento do ministro das Finanças, a primeira reação do ministro foi dizer, não, foi minimizar o assunto, disse que não, que era uma profissão, mas eu penso que o que teria sido, o que devia ter sido logo a primeira, era vir, de facto, a claro, e dizer que, olha, sim, aconteceu isto também. E não, ele, de facto, a atitude foi um pouco lamentável, quando ele minimizou, quer dizer, deu a entender que as pessoas que lhe estavam a perguntar, estavam a instigar alguma fofoca, e que não era nada relevante, que eu fiquei e lamentei, o ministro também, porque lamentei. Mas, eu também acho que é preciso, essas coisas são públicas. Isto vai para o bolso do cidadão. O cidadão tem direito de saber. Eu acho que um Estado de direito, um Estado radical, tem que ser capaz de ser a rua Dórea. Pronto. Primeiro, esclarecer porquê que foi atividade. Porque não é dinheiro de ninguém, é dinheiro do povo. Quem vai pagar é o povo. Para que que foi? Por que que foi contraída naqueles moldes? Porque eu li todo o pronunciamento da diretora do Fundo Monetário Internacional. Segundo eles, segundo o fundo, eles têm dúvidas. Por que que aquele empréstimo foi feito naqueles moldes? E por que que não foi revelado? Então, eu penso que esta é a primeira questão. A responsabilidade para com o povo moçambicano. Segundo, a responsabilidade com o próprio Fundo Monetário Internacional, porque agora eles já cancelaram a missão. E tem que nos dizer quais são as implicações. O Fundo Monetário cancela a missão, cancela não sei o que, já andando aí nas redes sociais. Quer dizer, nós estamos agora a ser alimentados por fofoca. E nós, como moçambicanos, não podemos permitir que o nosso Estado nos deixe de ser alimentado por fofoca. É necessário que o Estado, responsávelmente, venha ali me dizer, olha, se eu isto, isto, isto. Vamos para trás. Se é uma coisa que a gente possa entender, vamos entender. Pode ser que seja para ouvir alguma emergência de Estado. Eu não sei, não sei. Absolutamente não sei. Mas eu penso que é necessário que primeiro o próprio ministro venha lavar a sua cara. Porque ele precisa lavar a cara. Ana Rita Stoll, faço a mesma pergunta, até porque é parlamentar, um órgão de soberania que tem como papel fiscalizar as atividades de governo. Como é que o país chegou a esta situação de quase rotura com as instituições de Bretton Woods, no caso, o Fundo Monetário Interprofissional e o Banco Mundial? Obrigada e boa noite, telespectadores. Associarmos ao que já foi dito pelas outras amigas. Quero agradecer a este TV por finalmente, nunca é tarde, finalmente ter-se recordado que a voz feminina, a opinião maternal tem um certo sentido para a situação política do nosso país. Vamos a isto, vamos ver até que ponto podemos ir às expectativas do nosso público. Quanto à questão que me está a colocar, eu devo colocar dois problemas. Eu, por natureza, não me levo por emoções. Por natureza, eu sou assim. Segundo, estou preocupada com este problema. Eu sou deputada, como se está a dizer, há mais de 20 anos. É o meu quinto mandato. Represento a Assembleia da República junto às instituições europeias, a União Europeia e os ACPs. E assuntos desta natureza, para mim, não me causaram muita preocupação. Não estou a ver nenhuma possibilidade de roturas. As instituições internacionais, aquelas instituições internacionais, existem para trabalhar com países. E países de desenvolvimento, neste momento, são o principal alvo destes. E não é a primeira vez que nós estamos sob pressão das instituições do Bretton Woods, Fundo Monetário Internacional. Durante a guerra dos 16 anos, tivemos este problema de reajustamento financeiro do nosso país. Hoje estamos perante este assunto. Contrariamente ao que diz a doutora Alice, o Parlamento recusou, também não me associo a isso, porque, afinal, alguns de nós, deputados, estamos a dizer que tínhamos razão. Era preciso recolher dados para pôr aquela casa a discutir este assunto. Não íamos chamar alguém para chegar e dizer, ah, nós ainda precisamos de clarificar isto e aquilo, estamos a ouvir agora, estamos pressionados daquilo que há nos mídias e nas redes sociais. E nós achamos que, por prudência, considerando um assunto sensível como este, que está a arrastar com a opinião de todo o país, está por a juventude, em primeiro lugar, mais preocupada do que nós, os adultos, precisamos de matéria. E não tardou, começamos a ouvir, para além das contradições de que a doutora Artemisia se refere, dos governantes, começamos a ouvir que informações, afinal, não são todas, estão a sair, aos poucos. Então, eu acho que foi por dentro da Assembleia não agendar com urgência uma matéria que ainda nem tinha informações concretas para trazer para o Parlamento. Mas que vamos, eu acho que devemos discutir no Parlamento, lá sim, lá os políticos é que vão se posicionar sobre a situação. Mas em relação às restantes dívidas, por exemplo, a dívida de Matum, e já agora a dívida da Proíndicos, isto passou pelo Parlamento, o Parlamento deu luz verde. Acho que o público está sobejamente conhecido sobre esses aspectos. Nós discutimos esses assuntos tanto na conta geral do Estado como na aprovação do Plano Econômico Social e Orçamento do Estado. Ora, deste mandato, o primeiro orçamento que vamos aprovar vai ser este ano, em novembro. Portanto, o Parlamento ainda não discutiu este dossiê. Não é matéria que está ainda no Parlamento. vai na execução orçamental do exercício deste ano. De certeza que vamos ter esta matéria e teremos muita informação já, graças a Deus, com o assunto como o rebentou neste momento. E aí, vamos posicionar, vamos posicionar. Acho eu que, até certo ponto, esta nem sequer é uma matéria meramente política. Dívida pública vai afetar os nossos netos, bisnetos, filhos. Nós temos que pôr o problema perante o nosso executivo e o público deve acompanhar aquilo que nós estamos a fazer em tantos representantes do povo. Portanto, eu acho que vamos, estamos a colher dados, eu pessoalmente, para depois, com quem tem direito, ter a capacidade de intervir e discutir. E não fazer política só por fazer política. Há uma coisa aqui, eu faço programas na Bungu, e tem um perfil, é aberto. Este está aberto. Ainda não ouvimos. Eu estou muito preocupada. Eu respeito muito a opinião da doutora Narita. Talvez porque não sou parlamentar. Quando diz que isto ainda vai ser discutido, está agendado. A pergunta que se coloca... Vai ser agendado. Vai ser agendado. Vai ser. Ainda diz, vai ser agendado. A pergunta que colocou, se eu percebi mal, me corrija, é como é que chegamos a dívida, não como é que se vai resolver a dívida. É o Parlamento autorizou que se fizesse esta dívida ou não? Mas eu acho que foi clara, não? Não. Para mim não foi. Estou a dizer que... Mas se calhar, se calhar esclarecer a pergunta, se o Parlamento autorizou... Estamos no primeiro ano de governação. Quando é que o Parlamento autoriza a ordem? Portanto, o Parlamento não autorizou. Mas o Parlamento autoriza quando vai debater a proposta do Plano Orçamento do Estado. Sim, sim. Ainda não está. Não, é regimental. Esse debate só se faz no final de cada ano. Nós vamos receber... Não, é que a dívida... É que... Está vira. A Dilma está a cair. Por quê? Porque primeiro não foi ao Parlamento. Tem um assunto que precisa de um fundo. Esse fundo é tanto. Posso ser autorizado a contrair a dívida para isto, isto, isto. Isto é que eu quero perceber se isto foi feito. Não é... A dívida está lá. Primeiro foram 850. Houve muito debate sobre Matum. Primeiro diz... É para a coisa, para a costa. Segundo, é para a pesca. Terceiro, é para... Houve muito debate e não chegamos ao lado nenhum. O que eu quero saber do Parlamento é quando é que foi apresentado um projeto da autorização de que temos um problema. O problema, temos a costa, que é preciso... Estão a entrar petroleiros lá e não há ninguém para patrulhar. Inclusive, vimos na beira que houve pessoas que foram sequestradas. É importante que a costa seja patrulhada. Isto vai custar este valor. E discutir, dizer, não, o valor é alto, é pequeno, é pouco, é que é. Depois, foi. Mas, está-me a perguntar, esta dívida é o quê? O Parlamento discutiu isto na Assembleia X. Existe, agora não há razões. Eu, Alice Mabota, mas o povo, queremos saber quando é que a Assembleia discutiu e decidiu aceitar a contrair dívida. Eu não estou preocupada que a dívida foi escondida ou não. Enquanto eu, didaticamente, talvez eu, o defeito dos tribunais, quando se coloca um problema, tu não pões a parede. Diz, ok, vamos aguardar isto para nós... Aquilo que eu ouvi na Assembleia foi doloroso para muita gente. A forma como foi rejeitado não é que não devia ter sido. devia ter sido rejeitado de uma maneira clara para o cidadão. Porque nós já não estamos na Assembleia, e eu não sei. Portanto, eu não sei, Artemisa. Eu vou passar a pergunta que fez a Ana Rita Stoll. Quando é que estas dívidas foram discutidas e aprovadas pela Assembleia da Assembleia? E o argumento da rejeição da ideia de se discutir esta nova dívida pelo Parlamento também parece não cair. Para mim não cai. Eu quero saber se nós estamos aqui para fazer exames ao Parlamento. Não é essa a minha missão. Se não, desde já, vou me demarcar. Estamos a dar opiniões sobre assuntos que estão a acontecer no nosso país. Estamos a ver o que a gente pensa sobre o Parlamento. Eu estou a dizer e torno a repetir. Este é o primeiro ano da governação do presidente Nius, que vai levar uma proposta de plano orçamento do Estado, para ser debatida na Assembleia da República. De acordo com aquilo que é o regimento, estou em crer que este assunto deve vir prescrito para, primeiro, a comissão especializada, preparar parceiro e levar para o plenário. E aí os políticos vão se posicionar. O que eu sei, nada mais do que isso posso dizer sobre quem fez, quem autorizou, não autorizou. Conheço a lei. Não sou jurista. As duas colegas são juristas e sabem que o Parlamento rege-se pelo regimento. Portanto, eu não vou dizer se está certa a doutora Lise, se não está errada, não vou dizer. Muito bem. Artemisa, tinha. Mas, se calhar dizer assim que, na verdade, eu não estou a querer ir em defesa da doutora Narita, mas o que eu estou a entender é que, neste mandato, este assunto não foi apresentado, não foi discutido. Acho que é isso que a doutora Narita devia ter dito. Não foi apresentado, não foi discutido. Porque esta dívida, e eu entendo, é isto que aconteceu, esta dívida já vem do governo passado. Então, eu acho que as pessoas do governo passado estão vivas. Estão vivas, estão aí. Podemos ir aos assuntos agora. Penso que é preciso, para mim, a tal responsabilização, afinal, o quê? É chamar aqueles antigos que estiveram aqui, que sabem muito bem sobre os contornos da dívida. Se calhar é por isso que o atual ministro das Finanças minimizou o assunto e disse aos jornalistas que aquilo era confusão. Quer dizer, que era uma coisa, parecia que era um assunto de estarmos a discutir cebola e batata, do jeito que ele se pronunciou. Minimizou simplesmente. Afinal, é um assunto muito sério, que diz respeito à vida dos moçambicanos atuais, e os que ainda não deviam. É muito sério. Olha isso, uma boa distância. Mas deixa-me lá acabar, doutora Alice, por favor. Então, eu acho que o que tem que acontecer agora, na minha ótica, é que, para além deste atual governo esclarecer, porque está a encontrar um embrólio, está a tentar tapar o sol pela peneira e... Esclareçam-nos. As pessoas que foram parte do governo passado estão vivas. Venham a lume e esclareçam. É necessário. Eu acho que eles têm que dar a cara. Sinceramente, tem que haver um debate muito sério. Dizer, olha, nós contraímos a dívida para fazer isto, isto, isto e aquilo. Porque agora, do jeito que está a ser posto o assunto, primeiro, não foi, o assunto nem vem de Moçambique, vem de Washington. Lá, 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 lá na América, vem de Washington para Moçambique. Onde é que estava o governo moçambicano? Estava distraído, certamente. Então, eu acho que é necessário que o governo, que esteve no dia, na altura, esclareça. E para acabar esses inquéritos, andam nos WhatsApps, se vê essas coisas, as conversas que andam nos WhatsApps. É brir, mas é triste. Muitas vezes é fomentado por falta de uma clarificação. Exatamente, quando não é informação. Alícia, uma bota, só para terminarmos esta primeira pergunta. Quando se faz uma interpretação da lei, e já que sou jurista, tem várias interpretações, tem várias formas de interpretar. E o que nós rogamos é que as coisas no Parlamento têm que estar claras. Se alguém me pergunta, queremos o governo para nos esclarecer aquilo que estamos a ouvir, de uma maneira não arrogante, dizer, percebemos, mesmo nós não estamos claros. Não ofende. Eu peço muito perdão, porque, às vezes, a maneira como falo, não consigo ser entendida. Se tivesse sido, desde o princípio, dizer que, olha, este governo é novo em relação a isto, também está preocupada, vamos agendar para podermos esclarecer, nem nós estamos claros. a mim o que me deu a entender é uma recusa. Da mesma maneira que disse, olha, não vamos porque há alguma coisa na Procuradoria, para ele saber a vida dos cidadãos que lhes puseram no Parlamento. Portanto, é justo que não vai esclarecer aquilo que não sabe. Mas tem. Por que é que depois correu para as... já que vem de lá das Américas, por que é que foi para lá? É porque preocupa. O GOV não é do anterior governo. Por que é que disse que não havia, não conhecia? E por que é que não conhece? Parlamentares do antigo governo estão lá. Deviam ter chamado a bancada que recusou que é alto a ir. Isto precisa de esclarecer, porque de facto existe alguma... Não precisa de vir a público, mas tranquilizar. Agora, o que me dói a mim é pensar que nós somos todos parvos, porque nós estamos no Parlamento, que podem despachar nosso... Isto... A maneira... A mim me preocupa a maneira como foi. Agora, se estão a agendar para vir nos dizer como foi contraída a dívida, que é isto que nós queremos? Toda a gente vai compreender, mas estão-se a manchar. Vocês, não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Está aí Dilma, está dançando, é igualzinho o que aconteceu. Não pediu ao Parlamento, fez as dívidas, agora está aí. Peça que nós chegarmos, amigo, porque não temos... Chega em todo lado. Está aí a Joyce Banda. Vamos falar de Dilma para quê? Vamos ver aqui. Sabe como é que Joyce Banda foi chegada? Se soubesse que havia isso, não devia ter sido assim. É a visão dos políticos. Não, a visão dos políticos. Por que o presidente disse hoje? O governo tem que esclarecer. Parece que nós vamos sobre... Vamos passar dessa primeira questão para hoje. Não, o debate é isto. Sim, sim, é exatamente isso. O debate é isto. É exatamente isso, mas vamos passar para outras questões do Cavalho, que é a questão do papel das instituições, o papel do Parlamento, o papel do Tribunal Administrativo, o papel de várias... Porque este financiamento já foi concedido desde o início do processo de preparação, processo de estudo, processo de avaliação. Onde é que estavam as instituições que podiam prevenir que estes problemas, quer com a Ematum, que não conseguiu e o Estado teve que ir acudir porque assumiu a garantia. E agora, estas dívidas que nós sabemos, onde é que estavam as instituições? que eu queria que a Ana Rita se desenvolvesse as relações. Acho que estamos naquilo que o público, a percepção que o público tem hoje é que todas essas instituições estavam dormindo na sombra da bananeira. É por isso que faço a pergunta para explicar. Agora, eu respeito a separação do poder, meu amigo. ainda bem que eu dizia desde o princípio, eu não sou do Executivo nem tampouco sou do Judiciário. É do Legislativo. Sim, sou do Legislativo. Aquilo que é do Legislativo, o processo, no meu entender, apesar de muitos pensarem que não, está a crescer bastante. O debate é grande no Executivo. Desentendemos, às vezes, só para conceber o modo se facende do problema, como neste caso. Mas acabamos entendendo que este é um assunto grave e nós todos precisamos de conhecer. E o debate não é, no meu entender, não devia ser politizável, o debate desta questão. É um debate que mexe com a vida de todos nós. É um debate que eu acabo dizendo, eu não sei se teria, se gostaria de alguma vez fazer parte de uma equipa que não é capaz de entender o problema básico que está a afetar o nosso país, o caso da dívida pública. Portanto, eu acho que nós temos que debater, sim, concordo com a maneira perspicaz que a doutora Alice está a colocar. Mas eu não estou a acusar, nem A nem B ainda, nem tenho matéria para acusar, seja quem for, no momento em que isso for levado para o debate, naquilo que for a minha possibilidade, eu vou debater e dizer o que eu penso, fui sempre assim, nunca vi a minha liberdade cortada, mas eu associo-me neste sentido. Agora, onde estava o executivo? É o que estamos a ouvir, a doutora Artemisa está a dizer, as pessoas estão vivas, qual é o problema? O que se pode fazer? Onde está o judiciário? Eles próprios também, acho que as duas colegas podem, melhor do que eu, dizer, porque a Procuradoria age, desce daquela maneira perante certos casos. Mas, no seu entender, este é o momento de chamar as pessoas que tomaram as decisões neste sentido, para responder. do Parlamento, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos ter sessão regimental, prevista no regimento, para debate desta questão. E, de acordo com o regimento, termina-se com a moção. Portanto, não, 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 eu não tenho dúvida, nem tenho que me preocupar com o que está a acontecer com a Dilma, porque o nosso regimento também tem formas próprias para tomar medidas quando o Executivo não vai ao encontro daquilo que é solicitado. Essa discussão que vão fazer inclui chamar as pessoas... Mas como é que íamos fazer sem a outra parte? Não é possível também. A parte tem que estar lá. Se disse no princípio, Boaventura, que a função do Parlamento é o quê? Fiscalizar. Se eu não consigo fiscalizar, não vale a pena estar lá. O que está a dizer é que vão chamar, por exemplo, o anterior Ministro das Finanças, Manoel Chá. A nossa missão é agendar o Executivo atual. Exato. Não cabe a nenhum regimento chamar ninguém que não tenha responsabilidade perante o Estado. Mas no seu entender, tendo em conta o impacto que isto está a ter e que vai ter no bolso das pessoas, as instituições ligadas ao assunto, não deviam chamar quem tomou estas decisões de modo que sejam essas pessoas a esclarecer melhor. o Executivo tem um constrangimento. Quem deve fazer isso é a Procuradoria, devia ter levantado o problema. Não, quando falo, não falo porque o que eu nego... Não, estava a dar, estava a compreender que concordo consigo. Não, não, não estou a dizer... Não, é para me compreender, porque quem deve chamar... Seja quem for, é da justiça. O Parlamento, o que devia ter sido... Vai ser questionado, vai ser colocado, vai ser dirigido uma... Se a Assembleia da República alguma vez aprovou... Depois do processo... Exatamente. Esta é a maneira. Essa aí. Aí, a maneira do andamento do processo, eu estou, claro, capaz de explicar à população. Eu não condeno a Assembleia não ter fiscalizado. O Tribunal Administrativo... Está lá. Está lá, porque vai depois. O Tribunal Administrativo não autoriza... Autoriza a dívida. Não, a dívida. A dívida, sim. Mas se há um ferimento, há algum procedimento, cabe à Procuradora-Geral da República acionar um mecanismo para o esclarecimento. Eu sou contra, sou a maneira de como foi o esclarecimento. Só com essa parte. Porque, posteriori, se a Procuradoria não acionar o mecanismo, o atual governo, o que é que vem dizer se não sobe nada? Artemisa? Mas, portanto, estamos a falar da responsabilização. Para mim, a Procuradoria, depois deste... deste vandaval todo que anda aqui, a Procuradoria já devia estar em ação. Já devia ter entrado logo. Porque isto é um escândalo público. Não foi ao Parlamento que prendeu o amanhã? Não precisávamos de vir a este debate. Não, exatamente. Não precisávamos de vir a este debate para dizer que a Procuradoria tem que entrar em ação. Ali está o exemplo. Onde é que está a Procuradoria, neste momento? Quem é o fiscalizador das ações do Estado? Onde é que está a Procuradoria? Está calada. Então, para mim, a Procuradoria também tem que ser responsabilizada. Já devia estar a mexer-se, a querer saber o que é que está a acontecer. Até porque, esta aí, dos Estados Unidos, a Procuradoria também devia estar lá. Porque eles é que são os fiscalizadores. Para perceber. Para perceber e para poder... Se não está na equipa, que vá? Sim, se não está na equipa... Sim, exatamente, doutora Vita. Se não está na equipa, que vá? Porque a Procuradoria também tem que se posicionar no sentido de dizer que nós, como fiscalizadores do Estado, queremos saber... A nossa participação... E não pode ser uma opinião igual à do Parlamento, não pode ser uma igual... Tem que ser uma opinião da Procuradoria-Geral da República. Tecnicamente. Porque esta é a função da Procuradoria fiscalizar as ações do Estado. Aí concorda. Vamos observar um breve intervalo, voltamos, para discutirmos o que fazer perante esta situação. Caro telespectador, vamos a um intervalo, voltamos dentro de minutos para continuarmos este debate do programa Opinião no Feminino. Até já. Um país sem ídolos é um país sem referências. Muito boa noite. Voltamos para a segunda parte do programa Opinião no Feminino, um espaço onde só as mulheres discutem os temas da atualidade nacional e internacional. A Narita Stoll já é conhecido do problema, o governo está em Washington a explicar o FMI, o Banco Mundial, mas a questão que é importante também discutir é como é que o país sai desta situação? Como é que... Qual deve ser a visão de modo que o país possa voltar a ganhar credibilidade nos mercados e possa voltar a entrar e entrar no eixo? Bem, Boa Ventura, permita-me citar o presidente da República para conseguirmos entrar neste assunto todo. Eu acho que todas nós lembrámos-nos, nós fixamos bem as coisas que ele dizia quando investia ao primeiro-ministro, os membros do governo diziam, este governo deve ser muito comunicativo com o povo. Os membros deste governo devem encarar o acesso à informação como um direito de cidadania. Isto dito no momento de tomada de posse do primeiro-ministro e do seu governo. Mais adiante, dizia que a ação do governo deve ser acertada nos mais altos princípios de ética governativa, transparência, integridade, imparcialidade e equidade e justiça social. Eu, quando ouvi estas coisas do presidente de Nilce, não só porque considero uma mudança em termos de geracional, mas pensei que este dirigente que temos agora é ousado. É ousado por causa disso que eu estava a dizer. Porque está a herdar uma situação não, como se diz, não boa. Ela herdou. Todos nós acompanhamos e entrou com este discurso forte de ruptura e trazer novos valores. Então, é em função disso que eu ainda tenho a expectativa de que o meu presidente ele tem que sair desta. Ele tem que mostrar que de facto ele veio para mudar este país e mudar porque tem sobre ele uma camada populacional cujo mais de 60% é jovem. Não é? E esses jovens é por isso que hoje estamos a ser assediados toda hora pelos sociais. que se a gente acorda de manhã só está no WhatsApp. Até nós outros que não temos este hábito que o doutor Alice diz que perdeu o telefone. Mas mesmo que a gente não queira alguém nos dizer já viste o que diz nós? Já não é aquilo que vimos ontem. Afinal é isto aqui. Já viste aquilo? Então eu acho que política que sou porque devo reconhecer sou deputada há bastante tempo não sei fazer muita coisa senão representar o povo eu tenho esperança que este presidente tem que ter astúcia para conseguir sair deste imbrócio. ver uma janela de esperança para ser estes problemas todos que se colocou. Se as palavras que a gente tira pudessem ser as ações o fato que traz amanhã casava contigo. Portanto este senhor está embrulhado para sair disto eu tinha que ter uma rotura mas ele traz colete a prova de balas eu falo com toda a franqueza vai ser difícil esta dívida é de pesos pesados não depende dele só a única coisa que ele tem que dizer olha este colete é para defender as balas vamos todos erguermos este país mas não é possível que estamos divididos como unir porque que se venceu para termos independência todos nós pensávamos na independência hoje a narita pensa uma coisa no cito pensa outra a temisa pensa outra eu também penso outra se ele tiver uma coisa que junta a todos ele até teria uma boa saída porque sabe não se fala de outra pessoa só se diz qual é a coragem que ele tem ele deu aval a procuradoria para agir basta só isso as pessoas tem que se perseguir os rastros de onde foi o dinheiro recuperar aquilo que é recuperável aquilo que não é recuperável vamos todos pagar agora se não fizer isto porque funciona a lei do silêncio aí com todo respeito que eu devo a ele já lhe disse eu já falei com ele já lhe disse senhor tem que romper eu sei que é difícil não pode coabitar com estas pessoas porque existem e eles criaram tentáculos muito grandes para o controle eu imagino Ana Rita quando sei daqui que bala que pode receber se disser mal estou a falar com toda franqueza eu não sei que bala que posso receber então ele também é humano tem que não ter medo perdemos o procurador portanto a saída é encontrar os autores que bem em todo o mundo é assim congela-se tudo caça-se tudo para e depois vamos ver o que sobra e daí partimos para o futuro esta é a única coisa que eu estou a ver fora isso a senhora como é que chama a nossa procura de buchil é a chave do problema Artemisa Fran bom sim eu penso que o o o o o o o o governo neste caso liderado pelo presidente em uso primeiro o próprio presidente tem que sair à rua e lavar a cara dizer que sim que reconhece e esclarecer que bom eu vou tomar estas e estas medidas como o garante da nação é muito importante isso que ele se desassocie a este assunto porque assim nós também vamos conseguir ver que bom separar o trigo do joio esta é uma questão muito pertinente a outra coisa é é preciso esclarecer realmente eu estou a ver poucas saídas em termos de aquilo que vai afetar a vida dos moçambicanos não estou a ver uma maneira de nós não ficarmos afetados aliás já estamos os oportunistas basta haver um problema político crescem logo sobem logo os preços já estão a subir os preços já estão a coisa os que tem dinheiro já estão a tirar o dinheiro para fora já está já está movimentação eu penso que o presidente tem que tomar uma atitude muito vertical em termos de sair ele também tem que esclarecer para além da procuradoria procuradoria tem que responsabilizar fiscalizar e responsabilizar o presidente Inúcio tem que esclarecer tem que ter muita hombreidade e verticalidade para o povo porque ele deve ele costuma dizer que o patrão é o povo então nós como patrões estamos a exigir que o nosso empregado o presidente Inúcio porque o patrão manda então nós neste momento o povo que está a exercer autoridade está a dizer você é meu empregado me diz a Fran como é que foi o que aconteceu então o presidente Inúcio também tem a responsabilidade de esclarecer acho que esta missão que foi para Washington vai poder mas é preciso mesmo agir com urgência não pode estar a permitir porque quando não há onde não há pão toda a gente ralha ralha e ninguém tem razão então para evitar estas fofocas as especulações e a gente pensar que porque aquele sabe porque não sabe o presidente Inúcio tem que ser muito 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 vertical dizer olha eu me desassocio mas eu prometo que eu vou tomar estas e estas medidas aliás já estão a ser tomadas estas e aquelas medidas e dizer com sinceridade ao povo moçambicano de que isto vai custar isto 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 ao povo e não só responsabilizar também ir buscar aquilo que foi roubado se calhar já lhe cola ainda não foi a nenhum lado então vamos buscar aquelas coisas que foram roubadas e ressarcir ao povo muito bem Ana Rita Soto vamos falar da quinta sessão do comitê deixa-me terminar dizendo que eu acho que ajudem-me a lembrar e a norma procedimental não pode coincidir a ausência do país o chefe de estado e o primeiro ministro isto é sinal da dimensão da preocupação que o presidente tem eu acho que estamos todos a notar ontem terça-feira o conselho de ministros não reuniu isso é regimental todas as terças-feiras reúne ora se está o chefe de estado fora na sua conselho de presidente da república e o primeiro ministro que é o coordenador da equipa isto mostra a sensibilidade que já existe no presidente da república esperemos eu acho que vamos ter vamos dar continuar a dar o voto de confiança ao presidente através dos seus braços para ver esta situação resolvida e pelo menos acalmar os ânimos os ânimos os ânimos estão exaltados vamos olhar para o arquivo da sessão do comitê central para o presidente foram tomadas algumas decisões em relação a questão da atenção política o partido diz que havia o diálogo em relação a questão da economia aposta na agricultura turismo e há um aspecto também que vem aqui que é o pensar profundamente sobre o processo de descentralização o que eu quero perceber é quais são as decisões de impacto imediato tendo em conta que a instabilidade política é uma coisa que está a acontecer agora neste fim de semana houve sabotagem numa estrada em Manica continuamos a acompanhar mortes sobretudo de líderes da oposição quais são as decisões de impacto imediato capazes de transmitir uma mensagem à sociedade de que as coisas estão andando Bem primeiro o comitê central em termos das questões relacionadas com a paz política e segurança do país só foi reiterar havia do diálogo já estamos nisto há mais de um ano não é a primeira vez o comitê central só foi dizer alto aí é preciso que o diálogo seja um pouco mais mais visível do que está a acontecer mas o que isso significa isso significa uma abordagem mais direta ao líder da RENAM mas isso já é público que o presidente está em todos os sítios que ele consegue dizer que eu já estou a convidar hoje a Angela Merkel disse que temos acompanhado e sabemos que já por várias vezes reiteradamente convidou o líder da RENAM isto acho que não é dúvida para ninguém nem para os próprios colegas da RENAM que estão na Assembleia isto não é dúvida mas a questão do fundo é que o líder da RENAM não vem e o país continua na situação está está o líder da RENAM para o governo do dia e o partido no poder é a pessoa que lidera o segundo partido mas votado no parlamento tem por estatuto o seu lugar e achamos nós que é com ele que se deve discutir este assunto teto a teto com o chefe de estado e o presidente da república mas não é preciso mais do que o convite outras garantias como aconteceu no passado quais? em 2013 por exemplo fez-se a revisão dos órgãos eleitorais que passaram a estar partidarizados houve uma ministria que permitiu e foi pedido de quem? e houve uma ministria que permitiu libertar todos os presidentes isso tudo só pode ser feito em função do entendimento que há de haver entre o presidente da república e o líder da RENAM isso pode ser feito no parlamento a RENAM está representada no parlamento o que está a criar preocupação é que nós temos colegas no parlamento que são deputados e à noite lutam tem armas fazem emboscadas e hoje estamos com este dilema de andarem assassinatos todos os dias o que está a acontecer como é que as pessoas são políticas e vão lutar carregam armas nos carros vão para o mato lutar isso é complicado isso é muito complicado se fossem só políticos eu acho que isto aqui já teria saído em relação em relação às decisões sobre a economia exatamente as decisões sobre a economia se ingiram basicamente na maneira de gerir a dívida pública isso atraiu o comitê central e devo lhe dizer que foi no debate do comitê central que se chegou à conclusão que tem que se esclarecer isto muito bem e ir-se lá à fonte explicar as coisas como estão foi o comitê central que decidiu e acho que a declaração foi pública eu quero crer que naquilo que compete ao comitê central ficou claro que tem que haver muita transparência e que a maior parte dos membros concordaram com o fato de que assumiram dívida sim mas não dívida cujos dinheiros foram utilizados para fins pessoais isso foi o comitê central da Frelimbo que disse a doutora Alice já disse a doutora Artemisa eu sou membro do comitê central tem que haver clareza vamos assumir isso os meus métodos bis métodos sim agora aquilo que não diz respeito então alguém tem que assumir Alice Mabota estas decisões cedas do comitê central confém sim são decisões que vão resolver os problemas eu acho que este tema tem que ser dos próprios políticos porque eu costumo dizer entre a meia saia e a saia a saia não pode dizer que olha você meia saia não está bem deixa o vestido andar como está não esperava outra coisa senão o comitê central decidir tomar decisões sobre aquilo que vê que no país está errado falar de economia significaria uma nova reflexão sobre a base econômica de Moçambique eu Alice Mabota nunca vai acontecer eu estou a dizer sim eu havia de trazer uma ruptura com a indústria pesada e concentrar-me nas questões da indústria ligeira e de transformação porque a indústria pesada precisa de maquinaria que Moçambique não tem precisa de técnicos altamente qualificados que não tem vem os outros explorar a indústria esta é que devia ser a posição do comitê central se estivesse lá e dizia olha vamos romper o momento e concentrar-nos na agricultura que formas de agricultura que nós poderemos porque a alta agricultura se ainda não desenvolvemos a pequena não podemos logo correr para a grande que estamos a trazer o problema da discussão da terra pequena agricultura pequena transformação a retenção das águas que acabam no mar porque não tem estes custos tivessem dito a dívida foi para construir diques desvios do curso das águas para a retenção das águas para a agricultura toda a gente havia aceitado a outra questão nós temos uma coisa que Deus nos deu é um país com uma costa de uma ponta a outra com uma capacidade de turismo todo o tempo mesmo nos dias de chuva vamos desenvolver o turismo para nos trazer para ver se levanta a nossa economia e vamos aperfeiçoar muito melhor os serviços que não são aperfeiçoados por causa da corrupção portanto isto é que o resto é falácia para o dia de hoje se Salazar não explorou isto é que ele sabia que era analfabeto dentro da Europa não tocou e nós viemos para ir com uma malha é uma comissão e não a exploração das riquezas em benefício de Moçambique este é o primeiro aspecto o segundo aspecto a questão da guerra eu sou contra toda a gente se me disseram olha não vá à rua porque está cair granizo eu não posso sair vou sair porque eu sou valente eu fiz parte das pessoas que foram buscar o líder e aquilo que aconteceu não dá garantias a uma pessoa se vai estar ou não as rusgas quer dizer tu estás a dizer vamos lá conversar amanhã veio ou atacaram a casa foram não sei o que membro X foi assassinado aqui foi não sei o que é que nós queremos meu Deus o que é que nós estamos à busca quando houver uma garantia da segurança de que ela advir eu fico admirada ouvi que estão a pedir para que se ilegalize porque a noite fazem guerra que não acredito que os deputados da Assembleia a noite fazem guerra são os outros que estão lá eles pegarem armas dizer que agora vou à luta de manhã voltar para trabalhar nós temos colegas que são apanhados em em sabe a mim me disseram como se chama aquela coisa de postos de control a mim me disseram isto nós temos carros né eu sei nós temos fortes já foram apanhados fortes de deputados com arma agora está ouvindo então eu não estou a dizer doutora Alice que eu sinto-me assim ao lado do doutor Bisopo ao lado do doutor Manteiga não estou a dizer que este que eu estou a citar à noite vão mas quando pegam o meu carro e o meu carro é apanhado a transportar arma então eu autorizei quando apanham o carro a transportar arma prendam o carro tragam a nós mas boa ventura sabe uma coisa ainda bem que a doutora Alice está a levantar esta questão porque eu até tenho muito respeito ainda vou acabar só pegam coisa e digam apanhamos isto eu fui chamada à polícia porque eu queria dar o golpe de estado porque tem lá uma mensagem eu mandei despaciar claro que eu não tenho nada a ver eu não sou pessoa para derrubar o guibuza ele se derrubou sozinho mandei-lhes passear na esquadra eu disse ao comandante falta comer um sapo de feijões para você vir me prender porque eu quero fazer o golpe de estado tchau então é preciso sentarmos o presente nisso precisa de pessoas idosas idóneas idosas e idóneas vão ter jovens e a e que sentem com ele e lhe digam se nós eu não bato o meu filho só a minha mãe no passado é que dizia vai buscar em cabe para eu te bater porque você fez mal porque se nós já pensamos estamos a criar mais problemas neste país que se eu fiquei com uma dor ver um caminhão queimado aquela pessoa não tem nada a ver com a guerra então a economia não pode avançar está ela condicionada o comitê central precisa de ter ruptura e eu respeito a opinião Ana Rita foi uma pessoa que sempre se opôs com a sua voz mas quantas Ana Rita estão lá quantas é que estão lá o resto é palha para a mesa em relação às decisões sobre saídas do comitê central primeiro o conflito armado eu para cá tenho ficado muito triste parece que a paz virou uma coisa banal está muito banalizada meia volta estão a marchar paz eu até achei muita piada aquilo que o Dom Jair me disse se um dia nós pegarmos em batuques todo o país ao mesmo mas está a ver a profundidade disso todo o país ao mesmo tempo tocar batuques ninguém vai ouvir é a mesma coisa o que está-se a fazer agora com a paz marcha aqui marcha ali marcha aqui o que isso está a dar eu acho que até estamos a tornar a tal paz queremos paz queremos paz é uma coisa para ficar banal para mim o que é importante aqui são os dois beligerantes sentarem porque eu penso que nenhum deles está a ser honesto com o outro com toda a honestidade isto é o que eu acho nenhum deles está a ser honesto ainda não sentaram cara a cara e eu quero isto 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 o outro dizer o que quer cada um anda ali com manobras dilatórias via que sentaram não sei quantos dias ali a dizer mentiras um para o outro no fim como era tudo mentira acabou rompendo então eu penso que é preciso haver alguém que lhes ponha a dizer honestamente o que é que cada um quer e eu acho que a Renan também está a perder uma grande oportunidade mas muito grande mesmo porque se calhar o povo já não lhe vai dar esse crédito de dizer honestamente o que é que quer isso de andar a atacar civis o que é que eu tenho a ver com eles os dois eu não tenho nada a ver com eles os dois mas o que eles estão a fazer estão a pôr a todos nós a querer lutar porque eles os dois os beligerantes não estão a ser honestos uns com o outro um com o outro então eu penso que o que é necessário agora essas coisas paz, 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 paz já está muito banal está muito muito no do maneng agora é necessário que a Frelim e a Renan se entrem e dizem ok ué o que é que tu queres eu quero isto isto e fazer o que eu quero e dizer isto mas eu aprendi na escola que consenso não é eu não é tu eu manter a minha opinião e tu manda mas consenso é nos encontramos no meio mas tu continuas a ter a opinião bates na mesa mas o que é comum para a gente a gente não tem que saber o que é comum para eles os dois é a harmonia do país o resto dos interesses deles eles que resolvam mas eles tem que ter esse consenso encontrando-se no meio mantenham as suas posições mas encontrem-se no meio para aquilo que é sublime para aquilo que é nobre para o povo moçambicano nós queremos a paz mas eu acho que até temos que parar com essas marchas de marchar queremos a paz porque estamos a atiçar cada vez mais eu acho que até estamos a pôr a fogueira cada vez mais porque estamos a tocar batuques ninguém está ouvindo mas estava a falar estava a desenvolver a questão das armas que são encontradas com os deputados mas queria dizer primeiro não devia minimizar as decisões do comitê central só nesses dois pontos eu acho que ficou claro para o público que a Freirema é um partido que cumpre com os seus atos convocou o congresso é o décimo primeiro então isso é um sinal mais amplo da efetivação da democracia interna estamos a dizer que é um momento de ruptura é um momento de mudança geracional então tudo isso tem que ter em conta essas mudanças internas portanto eu acho que não se devia só olhar para estes dois aspectos mas ver no todo o que o comitê central está a fazer agora é moldar a equipa que vai trabalhar para os próximos anos de acordo com o ciclo de governação do Nilce eu acho que são importantes são importantes medidas a segunda e terceira claro que são estas a doutora Alice disse muito bem a questão da fome no país a questão da riqueza do país tem nada a ver com questões que vão em conta com o nosso nível de desenvolvimento não vamos falar de indústria mas temos que falar aos poucos da mecanização da agrícola porque amigas acho que todas nós andamos lese a lese neste país não há fome produz mas às vezes não sai dali aquilo que está em massinga batata cenoura não sei o que apodrece aquilo que vem o ananás viu o ananás a quatro cem então nós temos que saber usar estas coisas todas um grande debate foi este quer dizer nós queremos ser autossuficientes queremos ter capacidade de ser donos de pequenas indústrias mecânicas mas o pressuposto é guerra mas agora armas armas quem é apanhado com armas e para que não é e para que feliz ou infelizmente eu não quero entrar nos aspectos dos acordos as doutoras as doutoras sabem que são mais uma vez não estou a dizer por mal são juristas é responsabilidade deles vilar por essas coisas tem que se cumprir como em que medida o que está-se a fazer nós herdamos uma situação que temos poucos juristas até no parlamento sabem que são dois ou três portanto não é por aí mas que enquanto polulam armas em mãos em mãos alheias as pessoas usam as armas para sobreviver aqueles ataques alguns são pessoas desesperadas são pessoas desesperadas não sei se a liderança tem controle daqueles ataques eu não sei eu não sei mas que já virou um problema eu sou deputada por Inhambar já estive duas vezes no distrito de Funhalouro em Senan onde existe acima de 40 homens armados da Reinal e que quando estás lá parecem pacíficos e a população diz mas tem arma e não tem nada para sobreviver é por isso quando a gente diz em termos normais recolhemos as armas falemos teto a teto sem armas sem armas a situação muda a situação muda porque quando tens um com arma e outro sem arma não vale a pena agora porque que a gente não consegue isso nós temos que envolver mais atores em saber condenar aqui eu acho que temos que condenar armas não vale a pena nós sabemos o que é um filho na nossa casa ter uma arma escondida o que ele faz quando precisa de dinheiro quando o pai não lhe dá dinheiro para satisfazer os seus interesses ele vai e procura porque tem arma então vamos lá pelo menos isto sem pôr em casa os tais donos que tem que sentar porque isso acho que o Nilce mostrou no dia que o presidente que o líder disser eu estou aqui sentado vem ele vai ele mostrou foi ao encontro dele onde ele estava não quis ir à presidência mas está bem onde posso vir ter consigo foi então eu quero crer que no dia em que ele quiser se não houver outras outros entendimentos eu acho que este presidente que temos é humilde há de ele ter quando é campo porque está preocupado que isto aqui pare isto aqui tem que parar há uma questão que foi que é levantada que é discutível se nós queremos as armas quem matou o procurador não são armas de guerra lá temos que dizer há uma campanha de porte de armas os polícias vendem armas diariamente não se fala o pretexto é que são armas que matam é verdade a forma como se vai buscar e sabendo que estamos em conflito sabe precisa de pessoas que ajudem os dois lados disse a coisa não estão sendo sinceros para conosco eu vejo o problema de um lado o outro vejo do outro precisamos de uma pessoa que diga olha tu queres isto eu se estivesse tu dizes que queres isto mas eu não posso ir porque o que tu estás a dizer não é fazível quando tu disseste eu perguntei quais são as condições falaste entendemos agora quando não há isto isto não é possível portanto como últimas considerações gostaríamos que o povo se acalmasse durante este tempo que o Estado está à busca do conhecimento das razões da dívida porque há uma tensão muito grande nas pessoas a minha secretária diz olha dizem que estão a convocar a marcha para dia 29 e 30 não sei se ouviram pode ser falso pode ser verdadeiro o Estado tem que olhar para isto como uma ação que deve acompanhar e não reprimir porque podemos derramar muito sangue se levar isto a força pode descambar em problemas muito sérios e os cidadãos tem que acalmar e ver se as pessoas que convocam a manifestação são sérias ou não se não querem confronto porque eu ali se uma volta não quero confronto o dia que eu disser vamos marchar é para um protesto onde a gente diz o que pensa aquilo que queremos e depois cada qual vai para casa é este o apelo que eu faço e para os dirigentes tanto o presidente da república como o presidente da renal tem que ter pessoas que aconselham muito bem tendo em conta o país e nós todos temos que descobrir o que é que nos une para caminharmos juntos podemos ter inimizade em tudo mas aquilo que une o país quem diz eu sou sul-africano é sul-africano eu não posso ter vergonha de ser moçambicano é a última consideração muito obrigada mas pronto só queria pisar uma coisinha que eu não disse em relação às decisões do comitê central quanto à agricultura de facto eu estava a dizer a Ana Rita não há fome em Moçambique se nós formos ao norte encontramos comida lá e sabe o que está a acontecer uma coisa muito triste os países vizinhos compram o nosso milho até compram ainda quando ainda é machamba ainda ele chega diz que isto tudo eu compro quando estão já secarem ensacam não sei o que eles compram levam para os seus países neste caso Malau isto é verdade eu vi ensacam depois põem made em Malau exportam mas digam é justo isso é justo isso para um país que agora está a pedir donativos de não sei que de coisas não é justo mas está a acontecer isso eu inclusive já disse ao ministro da agricultura que isso está a acontecer então voltando para o assunto da paz é o que eu disse precisamos de ser sinceros enquanto não formos sinceros e eu estou a apelar para os líderes que estão neste momento com as armas neste caso Renan por favor por favor põem vidas humanas nós não somos carne de canhão Ana Rita só mesmo para fechar esta minha semana paz eu acho que a doutora Alice disse temos que cobrir a bandeira de Moçambique e nós já tínhamos atingido patamares internacionais impressionantes muito grandes é verdade incríveis como um país pacífico onde toda a gente vem e desenvolve o negócio como quiser portanto eu queria também apelar juntar a minha voz às outras colegas e dizer que vamos ter calma quando estamos preocupados esta coisa da dívida pública está a mexer com todos nós mas temos que saber interpretar ver a dimensão e o que está sendo feito não vamos correr para depois nós próprios perdermos nossos entes nessas confusões hoje não vamos resolver pedir aos políticos que de facto o que mais preocupa o nosso povo é impedi-lo de ele desenvolver e movimentar-se à vontade do país do rumo ao Maputo como temos dito e do zumba ao índico deixemos as pessoas andarem à vontade e fixarem-se onde quiserem sem nenhum nenhum preconceito de que posso ser vítima de alguém que acha que tem arma e me atira a cabeça muito bem resta-me agradecer a vossa presença Alice Mabote Artemisa Franco e Ana Rita Stoll caro telespectador fizemos assim então a primeira edição do programa Opinião no Feminino em que discutimos o Comitê Central do Partido Furlim que terminou na semana passada e a polêmica sobre a dívida pública moçambicana assim que nos assistiu até a próxima quarta-feira